Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Guarani e Náutico, é a terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2021, é isso aí galera, bora para esse jogaço e vamos com a equipe do Bugri, vamos com o Guarani, o Guarani que na última rodada venceu por 5x2 o Operário Fora de Casa e está na terceira colocação com 4 pontos, encarando a equipe do Náutico, que é uma das duas equipes 100% da competição, o Timbu vem de vitória, venceu o Vitória Fora de Casa por 1x0 e é o segundo colocado com 6 pontos, É confronto direto entre o segundo colocado Náutico e o terceiro colocado Guarani E é isso aí pessoal, e o Guarani já saiu jogando, vamos lá, bola rolando, vou ser ligado aqui no canal Rodrigo e o M18, teremos vários jogos aí da terceira rodada da Série B, além de Guarani e Náutico também teremos Sampaio, Correio e Ponte Preta, O confronto entre Brasil de Pelotas e Vasco da Gama, CRB e Confiança, Cruzeiro e Goiás, Botafogo e Remo, então fique ligado por aqui, além do início da Eurocopa, Copa América e a terceira rodada do Campeonato Brasileiro Renanzinho, dominou, segurou, tocou para Andrigo, tem a movimentação dos companheiros, Bruno Silva, vem avançando bem o Bugri, Atos Bidu, dominou, recebeu um tranco, olha, falta e falta bom, hein, início de primeiro tempo, Maranique, na estreia da Série B, acabou empatando contra o Vitória 1x1, aqui no Brinco de Ouro e goleou por 5x2 o operário fora de casa, é, falta e vem, Júlio César na cobrança, 9 minutos de partida, vem Júlio César, correu, bateu para o gol e desviu na barreira, segura Alex Alves, Firme o goleirão do Náutico, sai jogando aqui com Camutanga, fez o lançamento, buscando Kiesa, Kiesa tentou ajeitar ali pela meia, melhor para a equipe do Guarani, que vem avançando, Eduardo, abre para Renanzinho na direita, Renan encara a marcação de Bryan, levou na linha de fundo, pisou, segurou, tocou, Pablo Diego, vem trabalhando bem o Guarani, a batida de primeira, explode em cima da zaga, Andrigo, ficou com a sobra, está difícil, pressionou, pediu falta, Arbitragem manda seguir o lance, Kiesa, toca para Eric, tenta encaixar um contra-ataque, volta Vitor, Renan, eco ali para Gabriel Mesquita, tranquilo para a cobertura do Guarani, que tenta sair jogando pela esquerda, Otapa na frente, sobrou, pronunciou, vem trabalhando o Guarani, intercepta também para a Lina Meia, Kiesa fica com a sobra, toca para Djavan, o tempo vai passando, já estamos com 24 minutos de partida, por enquanto, Guarani 0, Náutico também 0, é a Série B do Campeonato Brasileiro, vocês que também acompanharam os jogos do Guarani pelo Paulistão e do Náutico pelo Campeonato Pernambucano, é a temporada 2021, está aí rolando com grandes jogos, tivemos aí várias emoções pela Copa do Brasil no meio de semana, confrontos que alguns dizem como Zebra, outros dizem que é competência, vamos dizer assim, por exemplo, a vitória do Atlético Goianiense contra o Corinthians, classificação, CRB superando o Palmeiras, olha o perigo, Júlio César para o gol, espalma o goleirão, grande defesa, é o Guarani partindo para cima e a ótima troca de passes, o Júlio César recebeu com espaço, grande defesa de Alex Alves e é escanteio, vem Júlio César na cobrança, ele vai mandar lá dentro, chegou fechando o Rafael Costa, corta a zaga do Náutico, o Guarani pressiona em cima, quer o primeiro gol ainda nessa primeira etapa e a movimentação jogada de linha de fundo, pintou o cruzamento, segura Alex Alves, tranquilo para o goleirão do Náutico, ele está lá para frente, Jean Carlos dividiu o Andrigo, não conseguiu dar sequência no lance, essa bola sobrou, dividiu, melhor para a equipe do Guarani, que vem trabalhando pela meia, Andrigo distribuiu bem o jogo, tocou para Renanzinho, devolveu, belo lance, e na movimentação, pode ser agora, olha o Guarani chegando, tentou clarear, intercepta bem ali a marcação e arbitragem a ponta final, é isso aí galera, final de primeiro tempo, por enquanto, Guarani 0, Náutico também 0. E é isso aí pessoal, e o Náutico já saiu jogando, vamos lá, bola rolando, é o segundo tempo por aqui, primeiro tempo bem equilibrado, os dois times em busca do gol, uma maior pressão pela equipe do Guarani que joga em casa, vamos ver essa segunda etapa, vem trabalhando Júlio César, com uma chegada por aqui, está marcado falta, volta já cobrada, vem na movimentação, Andrigo tocou, chega para aqui a dividida, Marciel, abre para Eric, o Náutico tenta encaixar esse ataque, pressiona para Liqueza, Gabriel Mesquita, estoura lá para frente, aí o Renanzinho tentou trabalhar ali pela lateral, e é lateral para o Náutico, aí pintando a primeira alteração, vai saindo Rafael Costa, e entrando Bruno Sávio, lateral já cobrado, Marciel, tocou para Jean Carlos, tenta avançar, belo tapa para a Chiesa, girou bonito em cima da marcação, vai bater para o gol, golaço, gol, 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 no Náutico, para fazer o primeiro, para manter o 100% da Série B, que golaço do Chiesa, mostrando o seu faro de artilheiro, a jogada começou lá pela esquerda, o Jean Carlos tocou para o Chiesa, ele girou muito bem em cima da marcação, e ainda de fora da área, encheu o pé, para fazer o primeiro do Náutico na partida, é o Timbu, mantendo o 100% por enquanto, chegando a 9 pontos, vencendo, um adversário direto na disputa, E é isso aí pessoal, e agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem, Guarani 0, Náutico 1, é, vamos ver aí a postura do Guarani, que teve ótimas chances no primeiro tempo, mas não conseguiu o principal objetivo, que é bola no gol, vai ter que correr atrás do prejuízo, o Jean Carlos, vem distribuindo o jogo, o Náutico vem avançando, não conseguiu trabalhar aqui pela direita, é lateral para o Guarani, tocou na meia, vem trabalhando o Bugri, Júlio César, e a marcação em cima, está difícil, o Náutico pressiona, Bruno Silva, tocou na esquerda, Júlio César, atenta para Matheus Bidu, tenta pressionar aqui a marcação, toca atrás, um tapa na meia, Andrigo, vem distribuindo o jogo, a marcação está em cima, tenta interceptar por aqui, a equipe do Náutico, faz o lançamento, tentou o corte, aí a arbitragem para tudo, marca impedimento, posição avançada do ataque, do Guarani, já estamos com 70 minutos de partida, por enquanto, 1x0 para o Náutico, gol de Chiesa, Giancarlos dominou, tocou, escapou bem, na movimentação, vem avançando o Náutico, belo tapa na frente, pintou o cruzamento, mas aí não está valendo nada, está marcado impedimento, vem Gabriel Mesquita, está jogando com o Vitor Ramon, Ayrton, segurou, tocou para Andrigo, vem na movimentação, Júlio César, pressiona em cima, olha o perigo, tenta escapar, acelera a equipe do Guarani, tentou levar na linha de fundo, tem a marcação, dividiu, brigou, pediu falta, falta aqui pela esquerda, vai pintar a bola lá dentro da área, vem Júlio César na cobrança, pode ser o lance do gol de empate, fechou lá dentro da área, olha o perigo, olha o Guarani, o bate e bate, fica com ela Alex Alves, segura o goleirão do Náutico, ele lança para a Chiesa, Chiesa tentou ali, segurar essa bola no campo de ataque, o Guarani já volta, trabalhando de pé em pé, Eduardo, tocou para Andrigo, recebeu um tranco e falta, falta para a equipe do Guarani, aí pintando o cartão amarelo, o Guarani parte para cima, vem em busca do resultado, por enquanto vai dando o timbo, 100% na Série B, cortou ali a marcação, tocou para Vinícius, ele segura, abre na esquerda, Marciel, tenta puxar o Náutico para o ataque, tirar um pouco essa pressão do Guarani, fez o passe na frente, Rodrigo Andrade, cortou, voltou para o Guarani, tenta escapar ali pela direita, chega a fim, a marcação perfeita, Marciel, fez bem um corte, tocou para Jean Carlos, ele tem espaço, clareou, vai arriscar para o gol, bateu para o gol, bateu para fora, olha essa recuperada do Marciel, tocou para o Jean Carlos, estava 3 contra 3, ele encheu o pé, não pegou muito bem, apenas tiro de meta, a arbitragem apontou, 4 minutos de acréscimos, vai acabar o jogo por aqui, vai dando o Náutico, 1 a 0, o tapa na frente, e final, essa galera, fim de papo por aqui, Guarani 0, Náutico 1, grande vitória do Timbu, com esse resultado, o Náutico, chega a 9 pontos, supera na classificação, a equipe do Brusque, o Brusque que tem clássico, nesta rodada, tem a Vaibu e Brusque, lá no estádio da Ressacada, então, com esse resultado, o Náutico, provavelmente, pode terminar aí, na liderança, da Série B, é isso aí pessoal, um forte abraço, tamo junto, fique ligado, aqui no canal, Rodrigo M18, teremos vários jogos, desta terceira rodada, da Série B, além de Eurocopa, Copa América, e Série A, do Campeonato Brasileiro, fechou? Tamo junto, até mais, fique ligado por aqui, canal, Rodrigo M18 aqui, o melhor time, é o seu!